O número de reclamações de consumidores que receberam empréstimos consignados sem ter solicitado o crédito a financeiras. E quem são as vítimas? Muitos são aposentados do INSS. O Renato Biasi conta essa história pra gente. A dona Maria Aparecida é aposentada há sete anos. No mês passado, ela teve uma surpresa. R$ 1.520,00 na conta bancária dela. Era um empréstimo consignado. Eu não tinha conhecimento e nem aprovado. E eu fiz um boletim de ocorrência online. Eu recebi um retorno do banco com um boleto pra que eu devolvesse esse TED. E assim eu fiz, eu devolvi o TED. Só que pra minha surpresa, em outubro tinham dois, né? Este é o extrato do INSS da dona Maria Aparecida. No campo de contratos, existem dois empréstimos. Um no valor de R$ 1.119,00 e outro de R$ 3.020,00. Segundo o documento, a aposentada vai pagar os dois financiamentos em 84 parcelas, com a primeira vencendo já em fevereiro do ano que vem. Nada disso a senhora solicitou? A senhora tem certeza disso? Certeza absoluta. Eu não conhecia, eu não tive nenhum contato com eles, nem presencial, nem por e-mail, nem virtual, de nenhuma forma. Durante a pandemia, o PROCON de São Paulo registrou um aumento de quase 50% no número de queixas contra instituições financeiras por liberar empréstimos consignados sem autorização do consumidor. Entre as vítimas, estão muitos aposentados e pensionistas do INSS que nem chegaram a receber o dinheiro na conta, mas já foram avisados de que as parcelas serão descontadas. O PROCON identifica isso como uma prática abusiva, sujeita à aplicação de uma multa proporcional ao faturamento do banco. Eventualmente, pode caracterizar crime de estelionato, se foi aplicado algum tipo de fraude ou artifício, para induzir o consumidor a erro e efetuar esse cadastramento, causando prejuízo. Essa advogada diz já ter recebido, desde o início do mês, mais de 100 consultas feitas por consumidores que alegam ter recebido o empréstimo sem ter feito qualquer pedido. Eles tentam um contato com o banco, de ficarem até duas horas no telefone, não resolvem, não dão nenhum tipo de perspectiva, de esperança de devolver esse dinheiro e não conseguem cancelar. Tem casos de aposentados com salário mínimo e que a renda acaba caindo para 600 reais, 700 reais. Mas como é que eles sabem que os aposentados têm essa margem? Como é que eles descobriram meus dados bancários? Então, eu acho assim, tem alguma coisa muito esquisita por trás disso tudo. Obrigado. Obrigado.